Pessoal da igreja, qual a parte do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Número 5. De novo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu estou de novo aqui. Teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem Tua graça no meu ser. Pai, quero recomeçar ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar, pois sei que te magoei, reconheço que errei. Desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar, o meu erro confessar, ouvi falar contigo a sós, pois preciso ouvir Tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem Tua, me faz ser como antes. Teu perdão eu me perdi, te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser o verdadeiro adorador. Aleluia, glória a Deus. Pai, hoje eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixe-me voltar ao lar, pois sei que te magoei, reconheço que errei. Desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar, o meu erro confessar, e falar contigo a sós, pois preciso ouvir Tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem Tua, me faz ser como antes. Teu perdão eu me perdi, te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem Tua, me faz ser como antes. Teu perdão eu me perdi, te entrego os pedaços deste vaso que caiu. Que caiu e se quebrou, Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador.